Este mês a Câmara do JH está focando a educação. Hoje nós vamos mostrar como as redes sociais são utilizadas por alguns estudantes para agredir e difamar os colegas. Durante esse mês a Câmara do JH monitorou as redes sociais. Descobriu que muitos adolescentes se lamentam por perder as brigas e outros adoram exibi-las na internet. O senhor diria que a briga hoje na porta da escola, ela mudou? Eu diria que não mudou. Eu diria que na realidade hoje a internet ajuda a criar uma dimensão maior. A internet ela propaga aquela briga. Então, para aquele jovem que de uma maneira ou de outra precisa desesperadamente daqueles minutos de notoriedade ele vai, de fato, encarar uma briga, vai pedir para alguém filmar e vai colocar na internet. Isso, de uma forma ou de outra, dá um leve lustro no ego dele, vamos chamar assim. Para entender melhor este comportamento dos estudantes, nós viemos até esta escola, na zona sul de São Paulo. Todos aqui utilizam a rede social, até o professor. A escola tem apagado muito incêndio. Como existe legislação para isso, legalmente falando, nós utilizamos o bom senso. A coordenação, chamem os alunos envolvidos e, por bom senso, nós pedimos que eles retirem essas imagens, que venham denegrir a imagem tanto de um quanto do outro. Mas a escola acaba sendo uma mediadora de conflitos. Mas a escola não pode, de maneira nenhuma, chegar, obrigar aquele aluno ou aquela pessoa a tirar determinada informação. A amiga da Tamiris postou a foto de uma escola pública com comentários que desagradaram um grupo de alunas. E aí elas marcaram de se encontrar em frente à escola para brigarem, só para ver quem era melhor. Mas não teve briga nenhuma. Elas foram para brigar? Foram. Foi ela e umas cinco meninas. E aí quem segurou? A escola. A amiga de Mariana apanhou porque ficou com o ex-namorado de uma garota. Minha amiga estava descendo da perua, aí a outra já pegou de impulso e jogou ela no chão e começou a bater nela. Tipo, não teve como ela reagir. E alguém filmou essa briga? Filmou. Teve uma amiga dessa menina que veio bater, filmou e colocou numa rede social. E qual é o limite entre a encenação para aparecer e a violência? No Rio Grande do Sul, esse jovem de 14 anos apanhou de 10 adolescentes dentro da sala de aula. E a surra continuou na saída da escola. Tu manda teu filho para o colégio, né? E tu acha, assim, que ele está no lugar mais seguro do mundo. É só uma agressividade, um querendo bater no outro. Essa mãe também está preocupada. Já fez uma queixa à polícia. A minha filha hoje podia estar morta. A filha dela apanhou de colegas de escola com idades entre 16 e 17 anos. Na internet, o grupo de amigas se intitula As Megas. E exibem uma foto com armas. No perfil da líder, está escrito que para acompanhá-las, é preciso ser bandida. Ela tem medo deles voltarem, matar ela, porque outras ameaças depois disso já surgiu. A doutora Albertina trabalha com jovens que, de alguma forma, sofreram o cyberbullying. O termo está sendo utilizado para diferenciar o assédio via internet. Ela diz que as escolas precisam começar a trabalhar de uma forma mais ativa o uso das redes sociais. Ela lembrou que é preciso tomar alguns cuidados. Por uma questão cultural, os adolescentes brasileiros adoram uma brincadeira. Saber diferenciar esse tipo de atitude do que é assédio é um desafio. Se no momento ele tem um milhão de amigos que o rejeitam, então ele se sente extremamente abandonado. Mas se o adolescente for preparado, for acolhido, ele pode realmente discutir e verificar que aquele comentário não pode atingir daquela forma.